Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, na véspera do Clássico Grenal, quase 24 horas para o Clássico, neste momento que eu estou gravando para vocês, muitas informações, a Guirri falou, o Presidente falou, e vamos repercutir tudo isso, além de uma possível sementinha aí, para o ano de 2022, será que tem alguma coisa? Vamos falar sobre isso antes de você dar o like no vídeo e se inscreve no canal para fortalecer o canal do Colar aqui. Então, informações do Inter todos os dias, você sempre por dentro do que está acontecendo no Clube do Povo, então fortalece. É só isso que eu peço em troca, é só aquela coisa, vocês saem bem informados, eu saio com o like e com a inscrição de vocês. Pode ser? Assim? Combinado? Então, vamos começar falando, gente, sobre o Clássico Grenal de amanhã. Afinal, algumas declarações foram dadas hoje, o Daniel segue como um mistério do time do Inter, no momento que eu estou gravando, ainda não saiu a lista dos relacionados, se é que vai sair essa lista dos relacionados. O Colorado, que deve contar com essa dúvida até minutos antes do jogo, o Presidente Alessandro Barcelos falou em entrevista na Rádio Bandeirantes, e destacou que isso faz parte da estratégia do Internacional para o Grenal e que o Daniel estava no CT Parque Gigante fazendo os últimos testes. Eu trouxe a informação no Vozes, hoje no meio de 30, dizendo que ele faria um novo teste às 3 da tarde. Não sei se ele passou ou não, mas a dúvida vai permanecer até minutos antes do Clássico Grenal. Fora isso, gente, o Inter deve ter o que tem de melhor à disposição, tá? O que eu estou projetando? Marcelo Lomba ou Daniel, Sarávia, Bruno Mendes, Cuesta, Moisés, Dourado e Lindoso, Edenilson, Patrick e Tyson, e na frente o Yuri Alberto. É a tendência de time do Internacional que terá casa cheia. O Inter informou no final da manhã de hoje que os ingressos estão esgotados. Restam apenas ingressos do coração do gigante, que é a parceira do Internacional. Na parte do Inter, superior, inferior, setor tem cadeiras, sós, não sós, não tem mais. Ingressos esgotados, então vai lotar. 25 mil é a capacidade liberada do estádio Beira-Rio. Depende agora da venda dos ingressos da parceira do Internacional. Quem projetou o Clássico Grenal foi o técnico Diego Aguirre, que aliás está invicto como técnico do Internacional em Clássicos. Foram quatro jogos, três empates e uma vitória naquela final de 2015, onde o Inter se sagrou campeão gaúcho com os gols do Neumar e do Valdívar. Ele relembra esse clássico e fala também sobre a importância deste jogo em específico na caminhada do Inter rumo a Libertadores e também, claro, toda a situação envolvendo o rival. Fala, Diego! A semana de trabalho foi muito boa. Estamos todos focados, sabendo a importância que tem este Grenal. Todo Grenal é importante, são especiais. Mas não sabemos que precisamos de uma vitória e a preparação foi boa. Então estamos preparados para um jogo tão importante e tão decisivo. Sim, é verdade que tivemos algumas indefinições e jogadores que não treinaram alguns dias. Mas acho que vamos estar bem e preparados. Ainda é cedo para confirmar quem vai jogar, quem não vai jogar, mas quem tiver a sorte de começar jogando vai estar pronto para fazer um bom jogo. Muita história, sei o que são os Grenal, tive a sorte de estar muito tempo atrás como jogador em algum Grenal histórico, também como treinador no ano de 2015. Eu me lembro de um Grenal muito bom aqui na final, aqui no Beira Rio, que ganhamos. Tenho boas lembranças e o significado que tem para a torcida. Não tem jogo igual, mas nós estamos bem, estamos felizes desta oportunidade e temos que aproveitar. O Grenal é um jogo especial, um jogo que marca muito para o futuro, que fica na memória dos torcedores, um jogo diferente, um jogo muito bom para jogar, muito bom para também para disfrutar a festa, para estar, imagino, com esse Beira Rio, com a torcida, então tem muitas coisas boas que podem acontecer. Obviamente, como sempre, respeitando o adversário, mas estamos com confiança e preparados para fazer um bom jogo. E o treinador colorado projetando, então, o clássico Grenal. Outra situação, gente, diz respeito ao lateral direito, o Willian. Lembram dele? Lateral campeão olímpico no Rio em 2016. Jogador que saiu naquela coisa de final de contrato. Ele mesmo já falou no voz do gigante, que tentou renovar o seu contrato. E a diretoria, 2015-2016, não quis. Ele foi seguir o seu rumo. Quando o Inter tentou renovar, ele já tinha um acerto com o Wolfsburg da Alemanha. Ele hoje colocou uma caixinha de perguntas no seu Instagram e foi perguntado sobre retornar ao Inter Nacional. E ele destacou que vai voltar para o Inter um dia, mas que não sabe quando. Aliás, o Willian está em final de contrato na Alemanha. Quem sabe não está aí o lateral direito do Inter para o ano que vem. Afinal, é muito difícil que o Saravia permaneça no clube, já que o Porto não vai emprestá-lo novamente e o Inter não tem dinheiro para conseguir esta contratação. Além disso, o Heitor também tem sondagens de fora e a gente já falou sobre isso aqui no canal. Então, o Willian, lateral direito, abriu o brecha para a gente especular um possível retorno dele ao gigante em 2022. Quem sabe? Acho ele muito bom o lateral. Gente, para o Granal, tem que estar equipado com os melhores mantos do Colorado. Isso tu encontra no brechó Colorado. Tem as relíquias lá da Reboque, da Adidas, Lecoque. Cara, topper. Tem tudo que tu imagina lá. Então, dá uma olhada no Insta dele. Eu vou deixar o link na descrição para garantir os melhores mantos do Internacional. Vou deixar o WhatsApp também para que você entre em contato direto. Ó, estou procurando aquela camiseta do ano tal. Tem nesse tamanho? Possivelmente ele vai ter e vai te ajudar. Deixa o teu comentário aí, gente, sobre a volta do Willian. Tu gostaria de tê-lo de volta? E também sobre a situação do Daniel. Você gostaria que ele jogasse? Confia no Lomba? Então, deixa o teu comentário para mim. Não se esquece de deixar o like no vídeo e de te inscrever no canal. Aquele abraço. Tamo junto. Tchau.